Nós não podemos admitir que o exercício da presidência da república seja utilizado, em primeiro lugar, para intimidar a população. Nós vimos no ato, na semana passada, no Palácio, um representante da CONTAG incitar a violência, ameaçar a propriedade privada, dizendo que iria haver violência e invasões. Nós não podemos admitir isso, e isso dentro do Palácio, aplaudido pela claque da própria presidente da república. Além dela estar utilizando da estrutura de governo para cooptar e comprar votos aqui no parlamento, ela também usa do Palácio do Planalto como palanque para fazer um processo de intimidação da população brasileira. Nós não podemos, de forma alguma, aceitar isso. Isso é uma ameaça aos princípios democráticos. O Palácio do Governo não é da presidente Dilma ou de quem o ocupa, ele é da população brasileira. Nós precisamos garantir a posição institucional do governo, que tem que estar separada desse debate político que está ocorrendo de forma legítima a discussão do impeachment ou da permanência de Dilma no cargo. Legenda Adriana Zanotto